Música Música Moço polêmica quando a anúncia o resultado da seleção de documentos para o candidato Cira, para a vaga online, serviço australianian, não se desconfia se for para a prática, familiarismo e o sistema. Até o tempo, acompanhe a pacota de informação que o BGM preparou. O desemprego não tem problema na nação Timor-Leste, não é o que não tem barracona. Na realidade, o desemprego continua aumenta no campo de serviço, mas não é obrigada a juventude barrac, que é o serviço e a mania rai, também é a economia, a família. E aí, o governo Timor-Leste, o serviço muito do governo, a Austrália, onde a ruta Timor-Leste, o serviço e a Austrália. E aí, o candidato Cira consegue, passa e é processo de recuperação. E aí, o recrutamento, se recebeu trabalhador, que é a companhia Austrália, que é a companhia, não é a necessidade. E aí, o fulano Marcio Tinangné, secretário de Formação Profissional no Emprego, que é o recrutamento para o Timor-Leste e o território nacional, o sistema online. E aí, o processo de recrutamento, que é o Timor-Leste e o Cri-Hun, que é o Limanulo, que é a aplicação para a vaga refere. Mas bem, e o resultado, o que é o público, que é a Saiona, e a Laurence, no Sinhat, fulangné, e a informação falsa, o que é a balança, o que é a irresponsabilidade, balão, não é espalha, e o público, ou de ralho, e a barra, mas ela concorda, o resultado, o que é o que é o público, considera, e o sistema familiarismo, não é partidarismo. O secretário de Estado, formação profissional no emprego, Roseiro Araúz, explica, e o processo de recrutamento, o candidato se aplica, no sistema online, no sistema refere, monitorado, o agência Pacific Leopard Facility, no vaga refere, antes, nem, publica, o governo anterior, nem, serviço, a mutu, ou agência, balão, o si, Austrália. Agora, batou, e a 2019, e a 2022, ita, adopta, sistema, e o sistema pacific, labor, que, então, ita, halona, recrutamento, baitane, trabalhador, e, siranebemaka, hoa, habilidade, e, 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 sirane, bele, preenche, serviço, o, cota, e, 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 Agora, o programa que ele vai fazer agora é o programa do oitavo governo União. O programa que ele vai fazer online é 55 mil reais. Agora, o programa que ele vai fazer online é o serviço que ele vai fazer online é o PLF, Pacific Labor Facility. Agora, o CFOB vai fazer online é o recrutamento ou screening para o PLF, Pacific Labor Facility. Então, o CFOB vai fazer online é o contrato com a Rússia Nova Zelândia, Rússia Inglaterra, Rússia Austrália, mas o screening ainda não é. O processo de recrutamento não é o sistema familiarismo no partidarismo. O processo de recrutamento não é o que ele vai fazer online é o que ele vai fazer online. Agora, o diretor nacional e emprego exterior foi uma fulangida. O sistema de recrutamento não é o que ele vai fazer online é o que ele vai fazer online é o que ele vai fazer online. E o processo de recrutamento não é o que ele vai fazer online é o que ele vai fazer online. A polêmica é a polêmica. 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 A polêmica é 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 e que não faça a mídia social, nem vê-la for vantagem educar a sociedade e o Timor-Leste. O ensa é a solução do problema, onde é o nosso povo, que tem o valor para morrer a nossa nação do Brasil. Aqui para a cobertura, Tchêmen.